Se a live do Petty da Lash foi incrível, isso ninguém pode negar. Então, no vídeo de hoje, é os três melhores momentos da live do Petty da Lash em tributo ao nosso rei do funk. Então, já vão deixando o like no vídeo e roda a vinheta. Bom, eu vou tentar botar pra vocês a imagem e o áudio distorcidos pra esse vídeo não ser derrubado por direitos autorais. Em terceiro lugar, uma das músicas do Petty que fez eu criar muita expectativa em cima das músicas novas dele. Que é a música Para de Falar Pra Eu Parar. Quem não cantou junto com o Petty na live? Então, se liga só, família. Em segundo lugar, foi uma música do MC da Lash que o Petty cantou na live. E, infelizmente, o áudio do da Lash dessa música, quando foi lançado oficialmente pra nós, não foi com uma grande qualidade, né? Quem sabe algum dia fazem uma versão até melhor pra nós escutarmos, né? Mas na voz do Petty ficou muito legal. É a música Salve Maloca. Então, vou deixar um pedacinho pra vocês e depois vocês me contam o que acharam dela na voz do Petty da Lash. Quem não é? Mete o pé do mundo ao baile fã. Aqui nós é o terremoto e a favela tá no sangue. A minha goma de monstro vou fazer lá na quebrada. Pra todo dia de manhã eu trombar, rapaziada. Aí é vida. Chama geral, que agora é hora. Chama o louco, chama a louca. Dá um salmão na minha maloca. Salve! Em primeiro lugar, foi uma música que quando o Petty pegou o microfone, eu tenho certeza que o da Lash tava ali por perto, encostou no Petty, fez ele se incorporar. Porque assim, ó, foi a Todas Quebradas 5, o Petty cantando, meu Deus! Eu escuto toda hora e na hora que eu escuto, me vem aquele arrepio. Ficou muito igual o da Lash cantando, ficou muito bom. Então, isso até me motiva mais, sabe? Porque já que o da Lash não gravou a Todas As Quebradas 6, né? Eu até vou deixar no card aqui pra vocês verem um vídeo de eu confirmando isso, né? Já que ele não gravou, eu acho que o Petty deveria gravar Todas As Quebradas 6, que eu tenho certeza que ficaria bem legal na voz dele. Então, agora pra vocês, o Petty cantando a Tag 5, que pra mim foi a número 1 mesmo. Iluminada por Deus, seja a minha, quebrada a minha voz, bola pelo ar. Fortaleza quem me fortalece, igual pra igual a nós que tá. Por onde eu passo, chama a atenção deles e delas, o nosso estilo é picadilha demais, mas cordão de ouro, negadão e o bonézinho. Só quem tem fé em Deus, levanta a mão pro alto, pulso, humilhado, gera um exaltado. Tô chegando de quebrado, ui, já deu minha voz. Nossos amigos, que eu falo mal, que eu nasco. Salve, salve, Michel Mota, valeu. Tamo junto, produtor monstro. Bom, família, escolher apenas 3 momentos foi um pouco difícil, sabe? Porque a live do Petty tava incrível, teve muitos momentos bons. Se vocês querem uma parte 2 de 3 melhores momentos, então curte o vídeo. Se chegar a 300 gostei e 2 mil visualizações, com toda certeza eu vou trazer uma parte 2 disso. O que vocês fazem pra me ajudar a chegar nessa meta? Então, pega o link do vídeo e compartilha pro seu amigo autêntico, que eu tenho certeza que ele vai gostar. E vai compartilhar, e daí vai ajudar mais a chegar nessa meta, tá bom? Família, após o momento do salve, pra vocês tem a mensagem do novo patrocinador do canal, tá bem? Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Se inscrevam no canal quem não é inscrito. Deixem o gostei no vídeo, comentem o que acharam desse tipo de vídeo, tá bom? Eu sou Michel Mota e até mais! E o momento salve de hoje é para... Milly Oliver, Anderson Neres e Victor Souza. Se não fosse por vocês, talvez eu já teria até existido do canal. Agora os momentos salves vão ser sem aquela toda enrolação que geralmente tem, tá bom? Muito obrigado a todos. Agora a mensagem do patrocinador do canal. Se você precisa de uma empresa que resolva todos os seus problemas, chame a S9 Soluções. Solucionamos o seu problema diariamente. Entre em contato pelo WhatsApp e Telegram. 12-99634-4074 9-99634-4074 S9 Soluções. A solução que você procura é aqui. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri